Vem aí a quinta etapa do Campeonato Maranhense de Beat Soccer da região sul. Forme a seleção da sua cidade e participe desta competição da modalidade que mais cresce no Maranhão. De 24 a 28 de março, na Arena Ampere de Beat Soccer Imperatriz. Valor da inscrição, 50 quilos de alimentos não perecíveis. Realização, Federação Maranhense de Beat Soccer. Informações, 98 81 14 8309. Obrigado.